Estamos aqui hoje aqui na ponte rodoferroviária com uma equipe de engenheiros está os veículos passando aí está os veículos passando aí tem uma fila aqui, uma equipe de engenheiros aqui o pessoal lá de Caxias do Sul está aqui presente o pessoal aí de Erechim também são vários engenheiros aí que estão aí, uma engenheira também, uma mulher que estão aí hoje vendo as viabilidades que existem da possibilidade de se buscar um assoalhamento melhor aqui para a nossa ponte rodoferroviária para poder passar veículos de médio e grande porte caminhões, ônibus então a gente reuniu aqui estamos aqui três, seis, oito engenheiros hoje aqui que estão aqui junto conosco para ver essa questão das viabilidades que a gente está tratando com a empresa concessionária Rumo com a NTT, o DENIT com também deputados, senadores para a gente encontrar uma solução para que a gente tenha uma condição boa para que um motoqueiro não caia mais aqui na ponte para que tenha uma condição boa de andar para que os ônibus de turismo, os caminhões de carga enfim, o desenvolvimento a ambulância também que não consegue passar aqui por causa do tamanho da trave a ambulância não consegue passar aqui ônibus de estudante então é muito importante nós estamos buscando aí a viabilidade para a gente conseguir uma solução que essa ponte tenha uma melhor condição de trafegabilidade para os veículos, pessoas, automóveis, caminhões e ônibus abraço a todos aí e aí e aí e aí